Ok, parabéns à ERA, por mais um evento, infelizmente este ano não vou poder estar presente, no entanto quero deixar aqui o meu contributo e os meus parabéns, particularizando aqui as lojas de Torres Vedras e Lourinhã, na pessoa de Teresa Rocha e Zito Henrique, que têm tido um papel importante na evolução e resultados na White Star, portanto os meus parabéns.